Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, vídeo de hoje, se tudo der certo, a gente completa aqui o contrato de fábrica bloco principal. Hoje, pessoal, a gente tem que levar três cargas de canos pequenos, que a gente completa essa primeira etapa, certo? E aí depois a gente libera a próxima etapa, mas vamos falar agora da primeira etapa, vamos lá. Eu já tenho aqui os canos pequenos, um, dois. E o terceiro, né pessoal, plataforma manual lá. Vamos pegar ela ali. A gente está levando ela durada aqui mesmo, né? Será que daqui eu já pego ela? Acho que sim, né? Agora já pedindo, dê seu like, deixe comentário, se inscreva no canal, se não for inscrito, né pessoal? Dá aquele apoio como sempre aí para o crescimento do nosso canal, beleza? E vamos nessa. Levanta aí. Vou mudar essa câmera aqui porque aquela ali não está me ajudando muito, né? E aqui deixa eu ver se eu giro isso aqui agora. Beleza, só ajeitando aqui, né? Vamos lá. Ajeitando aqui para a gente apoiar em cima do Azov. E o Yukon estamos indo devagarinho, né pessoal? Devagarinho estamos concluindo aí o Yukon. Baixou. A gente fica a lança aí para prender a carga aqui. No princípio eu acho que está preso aí, certo? Vamos aqui só para eu recolher ali a ânfora e vamos nessa, né pessoal? Assim a gente leva as três de uma vez, certo? E aí depois a gente só tem aí as cargas da segunda etapa ali agora. Nós vamos terminar essa primeira. E aí pessoal, deixa nos comentários aí o que você está achando da série, né? Do lado desse apoio, isso é muito importante, né? Você deixar um like, deixar um comentário, né? Nós temos várias séries no canal. A que mais rende no canal é o State of Decay. Vamos lá, vamos fazer aí o SnowRunner render também, né? Igual, ixi. Controle aí. Bloqueando, está ligado o controle aqui. Vamos tentar fazer aí render um pouco mais o SnowRunner. Mas isso aí a gente precisa do seu like e do seu comentário. Isso aí gerar interação, né? E o YouTube está entregando para mais pessoas, né? E assim a gente está evoluindo o canal. Lembrando, o canal não é focado em um conteúdo somente. E eu vou trazendo o que eu consigo trazer, né? Se eu conseguir trazer três vídeos por dia, três vídeos por dia. Se eu conseguir quatro, se eu conseguir cinco. Vai tudo depender aí do meu tempo eu estar conseguindo fazer, né? Eu tenho o meu lema aí de quanto mais vídeos no canal para mim eu colocar, é melhor, tá? É assim que é o meu lema do canal desde o começo. Então, a quantidade de conteúdo que eu conseguir trazer, quanto mais eu conseguir trazer para mim, melhor. Lá no começo eu chegava a trazer seis vídeos por dia. Só que eram vídeos menores, né? Vídeos de dez minutos. Hoje, claro, o SnowRunner tem saído uns vídeos pequenos? Tem. Mas as outras séries aí estão saindo vídeos de trinta minutos a quarenta minutos, né? Isso aí demanda mais tempo para preparar o vídeo, para poder botar no YouTube, postar no YouTube, fazer, tudo mais, né? Mas vamos nessa, né, pessoal? Vamos focar aqui agora no nosso vídeo aqui do SnowRunner. Tem que chegar ali e entregar as duas primeiras. Vamos voltar com a Azov lá, que é lá que a gente continua, né? Segunda etapa aí do contrato. Chegamos aqui na fábrica. Foram dois contratos já aqui feitos, né? Primeiro lá o tratamento de esgoto. Depois aqui os reservatórios. E agora aqui o bloco principal que a gente vai estar fazendo. Cheguei. Gerenciamento de carga. Descarregar. Descarregar, né? Agora a gente tem que vir aqui. E colocar ali, né? Para a gente poder empilhar a carga e tal. Girar aqui, ó. A grua. Coloquei aí. Beleza. Restaura o guindaste. Empilha a carga. E entrega mais esse aqui. Agora deixa eu só fazer uma coisa aqui. Desliga o motor rapidinho. E entrega aí. Etapa concluída, né? Olha aí, ó. Fábrica do bloco principal sendo construída aí agora. Etapa concluída. Agora, né, pessoal. Precisamos pegar os canos grandes que é onde eu tenho aqui. Já trouxe as lâminas de metal. Para a gente estar pegando ali, né? Agora eu vou dar aquele cortezinho. Quando a gente estiver lá eu volto aí com o vídeo para vocês. E aí, pessoal. Já estou aqui, tá? Com as oves carregadas. Já com um dos canos grandes que a gente tem que estar levando. E eu já vou indo, né? Vamos lá para a gente entregar o primeiro. Vamos entregar o segundo. Com isso a gente vai liberar o último contrato, né, pessoal? Aqui a gente tem algumas tarefas para a gente estar fazendo primeiro. Depois que eu fizer essas tarefas. Aí a gente vai fazer o contrato, né? A finaleira aqui do Yucon vai ser esse contrato aí que a gente está fazendo. Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui quando eu terminar ali agora. O vídeo aqui. A gente dá uma olhada ali no contrato. Ver o que a gente tem que estar fazendo. Aqui o transportezinho aqui tranquilo, né? O único problema é ter que fazer duas, três viagens. Claro. Fiz em off ali levando as lâminas de metal até ali, né? Tirando isso. Tranquilo. Vou passar por essa subida depois ali descente e já chega ali na fábrica. Um percursozinho aqui pela estrada, né? E aí o Azov com os pneus aqui com corrente. Sobe aqui tranquilo. Bem de boa, né? Sem grandes problemas. A gente consegue estar fazendo esse percurso aqui. Aqui, terminando a subida já. Agora vamos começar a descer agora. Pô, fazia tempo que eu não transportava uma carga dessa de cano grande, né? A primeira que eu transportei foi no Alasca, se eu não estiver enganado, né? No Alasca lá que a gente transportou uma. A gente ainda até tem que resgatar ela, né? A carga e botar no implemento. Tem que ir com a grua, tá? Ela tá caída meio dentro do rio. Se eu não estiver enganado. Liga aí nos comentários, né? Se vocês jogam SnowRunner e lembra dessa carga, né? Não me lembro qual mapa, tá? Esse aqui é no Alasca. Mas qual mapa... Eu não me lembro. Chegando aqui. Só entregar aqui agora. Gerenciamento de carga. Um dos canos. Já era. Agora vamos lá buscar o outro. O Azov tá abastecido. Eu abasteci ele aqui agora já, ó. Então ele tá abastecido. A gente consegue ir. Voltar tranquilo. Acho que agora eu vou ir sem corte aqui. Agora eu vou ir com vocês. Fazer essa viagenzinha até lá juntos. Beleza, manobrou. Vira aqui. Partiu, né? Partiu, né? Partiu pegar a nossa... Segunda carga ali de cano grande. Lembrando, né, pessoal? Na descrição aí do vídeo nós temos a nossa página do Discord. Certo? Temos aí o meu Instagram também. Como a gente tem o canal... O Clã Mooner, né, pessoal? É o nosso canal secundário, vamos dizer. Onde eu trago vídeos. Meu filho traz vídeos. Ele traz diariamente lá Stardew Valley. Ele já completou um ano já no Stardew Valley. Já tá no segundo ano, né? Então está até evoluído já. Certo? E ele traz aí Minecraft também. Uma sériezinha que ele traz um episódio por semana. Todo sábado, né? Que é a série medieval-craft, né? Ele que quer fazer reinos medieval e tal. Último episódio aí mesmo que saiu esse final de semana. Foi a farm de cana-de-açúcar automática que ele fez. Lembrando que é no Xbox também, né, pessoal? Ele está gravando os vídeos dele, tá? Mas vamos embora. Vamos focar aqui no nosso novamente. Fiz o meu jabá, fiz minha propaganda, né? Agora... Vamos lá. Chegando ali já pra gente pegar. Essa outra... Carga aqui agora. Beleza. A gente tem uma das tarefas que eu tenho que fazer aqui, né? Dos canos médios. Que eu vou ir com a Zob. Eu acho que eu vou sem o implemento. Porque chega lá e tem o implemento. Só que ele tombou. Tá tombado lá. Eu não sei se era pra estar assim mesmo, isso. E a gente junta lá as cargas de cano médio e coloca lá no implemento mesmo, né? Até pra eu pegar esse implemento dele lá já e tá vendendo ele. Cheguei aqui. Gerenciamento de carga. Tá aí, ó. Automático carregamento, né, pessoal? Não tem pra que fazer manual. Manual a gente deixa isso aí pro modo... Pro modo difícil. Será que é o modo difícil que a gente gasta ali pra tá carregando? Então a gente deixa pra lá aí pra fazer isso aí. Beleza. Seguindo aqui devagarinho. Sem pressa. Sem pressa nenhuma, né? O negócio é chegar lá com a... Com a carga. E mais um episódio curto, né, pessoal? Mesmo que eu tenha que ter feito três viagens e tal. Percurso aqui curto, né? Sem atoleiros, né? Onde a gente passa com tranquilidade. Então se torna aí, ó... Um vídeo curto, né? Não fica um vídeo... Longo. Aqui agora... Subidinha novamente. Só vencer essa subida? Pois descer. Só alegria. Entregar essa carga aqui, né? Olha aí, ó. Só cuidado ali, ó. Tô olhando pra trás. Ia bater ali agora. Suspensão do Azov já tá como, né? Nas últimas. Tá quase sem vida. Uma suspensão ali. Beleza, subindo aqui. Tranquilo. Tá aqui já o topo da montanha aí agora. Não é o topo da montanha, mas onde tá a estrada pelo menos. Porque aqui pra direita ali ela é um pouquinho mais alta ainda. Seguradinha no freio. Prefiro fazer isso do que acabar perdendo o controle, né? Como vocês já viram perder, né? Do Aster Star lá descendo lá. Deixei embalar, perdi o controle e capotei o Aster Star. Mas isso acontece. A gente perde a atenção ali um pouco. Isso acaba acontecendo. Vamos ver se vai ter ceninha aqui agora. Como é que vai ser. Cheguei. Freio de mão. Desliga o motor. Gerenciamento de carga. Aí, né? Tá ali o cano lá aparecendo, ó. Beleza. Essa é uma etapa vital na construção da planta inteira. Graças à sua persistência fizemos o impossível. Aqui está a sua parte. 3.420 de experiência. 26.600 de pagamento, né pessoal? Olha, 51 missões de 56. Só mais 5 a gente conclui aqui agora. Vamos lá. Agora a gente liberou isso aqui, ó. E é daqui que a gente leva, né? Não, aqui. Eu tenho que entregar ali, ó. Primeira etapa, né? Não, acho que só isso aí que eu tenho, né? Implemento de serviço pesado. Ah, isso aí eu acho que eu trago lá do Sopé aí num dado, tá? Vamos só aceitar aqui só para a gente dar uma olhada nisso aí. Mapa global. E eu acho que aqui... Esses aqui, ó. Quinta roda alta. Aí tem que ser o Caterpillar, né? 770, ó. Tem que ser isso ali. Tem um aqui. E o outro está aqui, ó. Beleza? Esse aqui a gente vai sair daqui. E vamos passar por aqui, né? Já esse outro, eu vou sair daqui e a gente vai pegar esse acesso lá por cima. Não sei, tá, pessoal, se eu pego esse acesso lá por cima. Porque esse aqui de cima é mais longo lá para a gente estar chegando. É muito melhor acho que a gente tentar vir aqui. Tá claro que esse atoleiro aqui é complicado para passar. Mas eu acho melhor... Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Mapa global. Aquele lá debaixo a gente sai aqui. Aqui que a entrega ali, ó, rapidinho. Aquele outro lá, eu saio aqui. E olha aqui. Então, melhor muito mais fácil a gente chegar por baixo aqui, ó. E ali a gente está entregando, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ele estar me ajudando. Se inscreva para não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooi!